O mercado de trabalho registrou em setembro o segundo saldo negativo consecutivo na geração de empregos neste ano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, os municípios da região tiveram 3.840 demissões e 3.714 contratações, com fechamento de 126 postos de trabalho. Em agosto, a região fechou 312 vagas. A agropecuária, pelo segundo mês consecutivo, foi o único setor com saldo negativo e liderou o fechamento de postos de trabalho na região. Em agosto, foram 666 e, em setembro, 514, o que reflete o impacto do fim da colheita de café em municípios com grande produção, como Monte Santo de Minas, que teve saldo de menos 138 em setembro, Nova Resende, menos 42, São Sebastião do Paraíso, menos 41, São Tomás de Aquino, menos 36, e Piuí, menos 34. O setor de serviços, com 235 novas vagas criadas em setembro, teve o melhor desempenho na geração de empregos no mês passado, seguido pela Indústria, 94, Comércio, 39 e Construção, 20. Dos 27 municípios da região, 14 tiveram saldo positivo em setembro. Passos, com 62 novos postos de trabalho, lidera a geração de empregos no período, seguido por Capitólio, 45, Monte Santo de Minas, com o fechamento de 138 postos de empregos formais, foi o município com o pior saldo da região. Em Passos, o setor com melhor desempenho foi o de serviços, com 70 vagas de empregos geradas. Já em Capitólio, o setor de comércio, 30, teve melhor destaque, enquanto em Itaú de Minas, o setor de construção, 29, apresentou o melhor desempenho durante setembro. Desde o início do ano, a região teve três meses com saldo negativo no mercado de trabalho. Em janeiro, o Caged registrou o fechamento de 57 postos de trabalho. Em fevereiro, mês que mantém o melhor desempenho na geração de empregos, neste ano foram criadas 1.221 novas vagas e de março até julho foram 2.749 novas vagas. O saldo do emprego formal em 2022 na região está a 3.508 novos postos de trabalho. está a 3.608 novas vagas. Obrigado.